Alô pessoal, olha, eu avisei que agora que o Bolsonaro foi eleito, agora que ia começar a briga, e começou mesmo. Então o primeiro round é o seguinte, no dia 2 de dezembro, às 14 horas, no vão do MASP, estejam todos lá para a grande marcha pela vida, porque o STF está fazendo tudo para aprovar o aborto. Então nós temos que fazer duas coisas, primeiro, pressionar para que não aprove, e segundo, pressionar o Congresso para que ele aprove uma lei que proíba o ativismo judicial, que é, vamos dizer, a arrogância dos juízes tem que ser quebrada. É isso aí pessoal, todo mundo lá. Domingo, 2 de dezembro, 14 horas, em São Paulo, no vão do MASP.